Bom dia, Alex Santos, bom dia, João Fernandes e ouvintes do programa Interação 98, aqui da Rádio Santa Cruz FM. Nós estamos aqui, Alex Santos, com o doutor Osmani, mas sempre eu falo, doutor, Osmani, lá na rádio, Osmani, que é Osmani Garbei, que vai bater um papo com a gente e falar sobre, é um tema importante durante esse mês de outubro, temos aqui a campanha Outubro Rosa. E, doutor Osmani, primeiro, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o atendimento do senhor aqui em Santa Cruz, na Clínica Trairi, que já se passaram sete anos, não é, doutor Osmani? Bom dia. Bom dia. Sim, meu nome é Osmani, eu trabalho aqui na Clínica Trairi desde 2017, sou formado em medicina há 16 anos, com pós-gravação em ultrasonografia, e eu estou aqui para fazer um convite para vocês, mulheres que quiserem se prevenir contra o câncer de mama, que a gente está em uma promoção aqui, na segunda-feira, a partir de nove horas, ultrasonografia de mama e ultrasonografia transvaginal, para a prevenção de câncer de mama aqui no Outubro Rosa. Sete anos atendendo aqui na Clínica Trairi. Sete anos atendendo aqui na Clínica Trairi, desde 2017. Muito bem. É um tema importante, viu, Alex, João, que nós vamos abordar aqui no programa, não é, doutor Osmani? A Labo Clínica Trairi, Centro Clínico e Laboratório, neste mês de outubro, está focada também no apoio às mulheres, a fim de diagnosticar o câncer de mama. E eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância das mulheres fazerem a ultrasonografia. Começando a falar que o câncer de mama é uma das principais causas de morte no sexo feminino, né? O câncer de mama é muito importante na prevenção, por quê? Porque prevenindo o câncer de mama com o exame da ultrasonografia, com a mamografia, poderemos incrementar mais o estilo de vida e a, como dizer, o bem-estar da mulher. Por exemplo, câncer de mama entre os 40, 45 anos, é muito importante toda mulher fazer uma mamografia, né? Mamografia é feita a partir dos 40 ou 45 anos, todo ano. E o seguimento por ultrasonografia, no mínimo uma vez por ano. Por isso que é importante, na segunda-feira, todas as mulheres, se quiserem vir aqui fazer o exame, a gente está à disposição. Doutor Osmani, o câncer de mama tem cura? O câncer de mama tem cura quando é diagnosticado a tempo, por isso que é importante a prevenção, entendeu? Quando é diagnosticado a tempo, tem tratamento, tratamento cirúrgico, tratamento clínico e, geralmente, quando é feita uma boa prevenção, o câncer de mama tem cura. Quando já está em estadio muito avançado, infelizmente, não tem cura, mas quando está no estadio inicial, tem cura, sim. E quais os sintomas, doutor Osmani? Primeiramente, as mulheres têm que prestar atenção, primeiramente, na saída de algum carocinho na mama, alguma secreção pelo mamilo que não seja normal, a mudança na pele da mama, entendeu? A dor na mama, por isso que é importante sempre essa perigosidade, entendeu? A cada, depois dos 40 anos, 45 anos, ela tem que fazer sua mamografia anual e, antes dos 45 anos, o mais importante é a ultrasonografia de mama, que a gente já pode fazer um rastreamento sobre o tecido mamário, se existem nódulos, se existem cistos, entendeu? Que é a característica de nódulo, independência, a gente pode classificar em nódulo suspeito ou não. É bom sempre os cuidados, né, doutor? É bom sempre os cuidados. O alto estamento de mama é muito importante e procurar o médico sempre. Qualquer cozinha que se sente na mama, um carozinho, alguma coisa, alguma secreção pelo mamilo, mudança na pele, procurar o profissional e ele vai dar um encaminhamento para fazer os exames e ver o que está acontecendo. Importante sempre não esconder a doença, né, doutor? Não esconder a doença, porque se demora em procurar o profissional, aí a doença vai avançando e quando você tem a ter sintomas já avançados, já poderia ser demasiado tarde. E aí o tratamento é maior, a cirurgia é maior, aí é melhor ir antes, entendeu? Muito bem. Então, mais uma vez, lembrando as mulheres aqui de Santa Cruz e da região do Trairica, aproveitem a promoção, né, doutor? A da ultrason transvaginal e mamária, R$ 90,00. Como é outubro, Rosa, é o mês de prevenção de câncer de mama, mas eu gosto sempre de dizer que é o mês de prevenção de câncer na mulher. Então, ali a gente está aproveitando e agregando a ultrason transvaginal para a promoção da segunda-feira, né? Segunda-feira, dia 28, então você já pode entrar em contato aqui com a Clínica Trairi, fazer um agendamento e aproveitar aí a promoção, né, doutor? A promoção, que é muito boa e é bom para vocês, né? Sem cuidar, hein? Segunda-feira, o senhor começa a atender, no dia 28, a atender a partir de que horas? A partir das nove horas. Nove horas da manhã. Ok. Então, nove horas da manhã, então você já pode, a partir de hoje, já fazer o agendamento com o doutor Osmani Garvey. Agora, a partir de hoje, viu, doutor Osmani? Vai sair Osmani, viu? É, como você quiser, não tem problema não. Muito bem. Os microfones aqui da Rádio Santa Cruz, doutor Osmani Garvey, fica à disposição do senhor para algo a mais, né? Para uma mensagem para as mulheres que, nesse momento, estão acompanhando aqui essa entrevista. O mensagem que eu tenho para as mulheres é que o câncer de mama, assim como o câncer do colo do útero, são cânceres que são preveníveis, entendeu? São preveníveis. Você fazendo o seu check-up, periodicamente, por ultrasonografia, por mamografia, o citológico, são cânceres que podem prevenir. E, assim, nós temos que lamentar, depois, uma notícia ruim, entendeu? Então, eu convido a todas, na segunda-feira, procurar a clínica e aqui estamos, para o que precisar. Muito bem. Então, a gente, mais uma vez, agradece aqui o doutor Osmani Garvey. É ultrasonografista, é isso? Ultrasonografista, é. Muito bem, doutor. Um abraço para o senhor, viu? Obrigado. Obrigado. Muito bem. Então, vocês aproveitem, mulheres, a promoção, lembrando, mês de prevenção ao câncer de mama, dia 28, na segunda-feira, a campanha promocional, ultrason, transvaginal e mamária, por apenas R$ 90,00, aqui na clínica Trairi. Qualquer dúvida, você entre em contato aqui com a clínica Trairi pelo WhatsApp 996-915-14. 996-915-14. Edmilson Silva, aqui da clínica Trairi, com assistência técnica de Canidé Medeiros. Edmilson, para o programa Interação 98.